Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre toda a treta envolvendo aí a Letícia Almeida, o Saulo Pôncio e a família dele. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A história é meio difícil de entender em um primeiro momento, então eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem clara. Então, o Saulo, que é inclusive um dos vocalistas da banda 144K, ele namorava a Letícia Almeida. Era um relacionamento muito conturbado, eles viviam voltando, se separando, enfim. E o Saulo tem uma irmã que é casada com o Jonathan. Esse Jonathan, inclusive, foi apresentado à irmã, que é a Sarah, através da Letícia Almeida. Ela que apresentou e deu uma aí de cupido no casal. E aí teve um dia que a Letícia foi para a casa do Saulo, segundo relatos aí deles. Ela estava esperando por ele, ele estava em um dos seus shows aí. E ela ficou esperando na casa aí do pastor. Inclusive, essa informação é importante, né? Porque o pai do Saulo, ele é pastor de uma igreja batista. A mãe frequenta, todo mundo frequentava essa igreja. E foi onde também todo mundo se conheceu. E segundo relatos aí deles, eles estavam conversando, estavam bebendo, trocando uma ideia. A Sarah estava cansada, foi dormir mais cedo. E a Letícia acabou se relacionando com o cunhado dela, que é o Jonathan. Desse relacionamento, eles tiveram uma filha, que é a Amadá. Até então, o Saulo não sabia dessa história. E ele continuou com a Letícia, né? Ele pensava que o filho era dele. Mas nisso, devido ao fato dela ter tido outros relacionamentos, quando eles estavam separados, começou aí uma desconfiança de que essa filha não era filha dele. E aí foi feito um exame de DNA e foi constatado aí que de fato não era filha dele. E ela acabou confessando aí que ela teve essa noite aí com o Jonathan, que é o cunhado dela. E essa situação deixou a internet polvorosa, né? Porque uma família envolvida aí nesse embrólio todo. E aí a Letícia, através da internet, foi e contou tudo. Contou a verdade dela, a versão dela. E todo mundo começou a contar a sua verdade e a sua versão da história. E aí a Letícia contou que houve uma briga também. A roupa dela foi rasgada, a roupa do pai dela. Eles queriam ficar com a filha. E também esse pastor é dono de uma fábrica de cigarros. E as pessoas começaram também a questionar como pode um pastor ser dono de uma fábrica de cigarro, que é algo que fomenta o vício das pessoas, né? E as pessoas também começaram a questionar o fato de todo mundo ali morar na casa, os filhos fornicando, né? Bebendo, como pode, são evangélicos e fazem tudo isso. De fato, essa questão dele ser dono de uma fábrica de cigarro é uma questão peculiar, né? Uma questão que eu diria, em psicologia a gente tem um nome muito interessante, que é algo chamado congruência, né? Você é aquilo que você fala, né? Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, chegam pro filho e falam, olha, não come hambúrguer, filhinho, porque hambúrguer é muito gorduroso e faz mal pra você. Mas aí vira a esquina e a pessoa tá lá comendo hambúrguer, ou tem, sei lá, uma franquia do McDonald's, exemplo. Acaba não sendo muito congruente o discurso com os atos, né? É um ponto aí questionável, não tô aqui pra julgar. O que eu quero levantar a questão aqui é que todo mundo começou a falar muito dessa Letícia, né? Que não prestava, como assim que ficou com o marido da cunhada? E começaram a tacar o malho nessa menina. Só que do menino, que é o Jonathan, que horas, ela não traiu sozinha, vamos combinar, né? Ele rapidamente foi perdoado, a esposa, a Sarah o perdoou, falou que tá tudo bem. E a menina, que é a Letícia, ficou aí mal na história. Eu não quero defender ninguém. A verdade, na minha opinião, todo mundo tá errado nessa história, tá? Acho que as únicas pessoas que podem se salvar são as crianças aí. Mas o restante, assim, você vê pontos nas histórias que não estão, assim, fazendo muito sentido e tudo mais. Mas eu acho interessante isso, sabe? Como a sociedade trata a mulher, né? E isso desde lá do tempo de Jesus Cristo. Você aí de casa conhece a história, né? Da mulher adulta. Chegaram e Jesus falaram assim, ah, essa mulher que tava sendo pega, adulterando, e queriam tacar pedra, matar a mulher. Só que, gente, a mulher não adulterou sozinha? Peraí, cadê o homem nessa história? Por que trouxeram só a mulher? Sabe? E aí Jesus, sabiamente, falou, olha, quem que não tem pecado? Quem atira a primeira pedra? E aí, um a um, foi se retirando. O que eu quero dizer é o seguinte, ela, com certeza, né? Não vou tirar a culpa dela, afinal, ela traiu a confiança do Salo, traiu a confiança de todo mundo, né? Ainda na casa do sogro dela, enfim, não tô tirando aqui a parcela de culpa. Mas esse sujeito, cara, também é super culpado e foi rapidamente perdoado, sabe? As mulheres, elas são, querendo ou não, tratadas de uma forma diferente em relação a isso. Porque a mulher é a vagabunda, ela que provocou, ela que fez isso. E o cara? O cara não é o vagabundo nessa história também? Ele não traiu? Sabe? Ninguém faz nada sozinho. O filho não foi feito sozinho, vamos combinar. Ele fez o filho, então por que só estão metendo malho nela? Por que só ela é culpada? Só ela que não presta? Só ela que é a traíra? Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a levantar esses questionamentos, né? Os dois têm a sua parcela de culpa e eu só vejo o pessoal metendo malho nela. Sendo que também tem uma criança envolvida, né? Eu fico pensando em como vai ser o desenvolvimento aí dessa criança, como ela vai crescer, pode ativar mais crescidinha, como ela vai ver essa história. Com certeza é uma criança que vai precisar de acompanhamento psicológico pra lidar com tudo isso. Porque o que ela tá passando também não é nada fácil, né? Hoje é dia dos pais, eu tô gravando um domingo. Eu fico pensando, meu Deus, essa menina não vai ter no dia dos pais um pai pra acompanhá-la, né? Porque com certeza, gente, ela vai ser largada aí, né? Vão ficar a vida inteira nessa briga. Eu só espero que as coisas se resolvam, que as coisas deem certo pra ela, pra criança, que não tem nada a ver com a história. Lembramos que as crianças não tem nada a ver. Os adultos aprontam, fazem e acontecem, mas eles são inocentes. Eles não pediram pra vir ao mundo. Essa que é a verdade. Então é isso, eu quero deixar essa reflexão aqui, porque eu não vi ninguém falando isso, sabe? Sobre o fato de estarem falando tanto dessa menina e nada desse menino que traiu também, sabe? Tem muita gente também que questiona assim, poxa, como pode essa mulher perdoar ele, né? Tava grávida e ele a traiu, né? Com outra mulher e tudo mais. Essa questão de perdão, gente, é uma questão muito relativa. Cada um sabe onde o calo aperta, né? A mulher, ela sabe muito bem com quem ela tá, com o que ela tá lidando. Não é inocente, é maior de idade. Então se ela quiser perdoar, é um direito dela também. E a gente tem que pensar que existem interesses por trás, né? As coisas não são como elas parecem ser. Existem interesses financeiros, né? Muitas vezes a pessoa não quer também ver a realidade. Tem muita mulher que é um pouco cega, sabe? A ver o marido como um santo. Ah, porque a outra que é a vagabunda. Ela que deu em cima. Ela que não presta, né? Ela que se insinuou pra ele. Ela tava com uma roupa curta. Ele tava bêbado. Enfim, a pessoa arruma mil e um motivos pra limpar a barra do sujeito. E não vê que ele de fato não presta. Um homem que me trai dentro da minha casa. Eu grávida. Eu, eu. Tô falando de mim agora. Eu daria um pé na bunda bonito, sabe? Não me respeitou em nenhum momento. Não respeitou a aliança de amor que foi feita. Porque eles eram casados, né? Não é uma coisinha assim, um ficante. Eram casados, gente. Hoje em dia eu fico vendo os relacionamentos, sabe? É uma falta de respeito. É uma falta de consideração. As pessoas fazem, acontecem. Não tão nem aí. Não respeitam filhos. Não respeitam pais. Nem os pais da moça ele respeitam. Porque tava dentro da casa dela. Onde pode você ter uma relação com uma pessoa do seu próprio lar? Não respeitar nada. E ainda o pastor passou um pano pra ele. Falou que foi o vinho. Eles estavam bebendo vinho. Ah, por favor. Eu não dou conta disso, não. Eu não dou conta, não. Sabe? Tem um certo limite pra passar pano pros outros. E vocês de casa? A história pareceu meio confusa. Mas na realidade é uma puta história de uma traição, sabe? Uma traição das feias. Uma bagunça familiar aí. E a gente vê os podres saindo, né? Porque tem muita família, tem muita mulher aí que no Instagram é uma coisa. No Facebook é meu marido maravilhoso, tal. Mas sabe-se lá Deus o que é a pronta, sabe? Então não fiquem se pautando pelo que vocês veem em Facebook, Instagram, não. Tente melhorar o relacionamento de vocês. Ter referências que vocês conhecem, né? Dos seus pais, né? De amigos próximos. Porque, olha, tá difícil ultimamente, viu? Ver um casal assim que você fala, nossa, esse casal. Bota uma no fogo, um casal bacana. Porque é traição em cima de traição, deslealdade em cima de deslealdade. Tá muito difícil. E vocês de casa? O que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Aqui no YouTube tem aquele botão que você me falou por aqui. E inscrever-se. É apenas um click. Você já está inscrito? Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.